2020 não para de nos surpreender. Thomas Perkins fez o design desses aliens pra gente esse ano. Arte oficial, galera. Então, ó, vale lembrar que vocês estão conferindo o material da pesada aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Pronto, sabedoria já falou, agora não deixa eu falar, né? Pra quem não entendeu agora, é por causa que o Thomas Perkins, que é o diretor aí de arte do Ben 10 Clássico, ele revelou oficialmente no Twitter dele o visual do cobre-coraçarial, que são aqueles artes que foram mencionados lá no futuro do Ben 10.000, que nunca apareceram, aí depois de 15 anos o maluco aparece do nada e vem revelar pra gente, então foi muito da hora aí, né? E o sabedor, ele fez um vídeo aí referente a isso, então se você não viu, vou deixar o link aí no card, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, galera, vamos explicar aqui essa fita, porque que eu coloquei no título que o Coraça é um Pokémon. É um Pokémon, eu vou explicar tudo aqui. É o caso que é assim, vocês sabem que aqui no meu canal tem um quadro que é dos Pokéarns. Eu pego um Arne, coloco como se ele fosse um Pokémon, coloco tipagem, coloco moves, coloco habilidade, coloco status, entendeu? Aí eu vou fazer isso aqui. Só que por que é que eu digo com todas as palavras que o Coraça é um Pokémon? Por causa que é assim, galera, o tipo dele, se ele fosse Pokémon, seria Steel Ground. Steel por causa que a gente vê que ele tem uma carapaça, se ele tem uma vibe assim mais casca grossa. E grado por causa dos poderes dele, né, negócio de escavar e tal. Aí ele é muito parecido com o Pokémon Trapinche. O Trapinche ele é só grado, né? Mas, cara, ó, tem até um fanato aí pra representar. Um do lado do outro é idêntico. Pintar aí o Coraça de laranja é o mesmo, tá entendendo? E também por causa que o Coraça, ele foi baseado em inseto. O Thomas Perkins não quis basear ele numa tartaruga, parece que já tinha um tartagira, não queria repetir o animal no ar. E o Trapinche e toda a sua linha evolutiva são baseadas em inseto, né? O Trapinche é baseado em inseto, o Vibrava é baseado numa libella, e o Flygon também é baseado numa libella, só que ele é um dragão, tá entendendo? Aí tem todas essas vibe aí, é bem similar a tudo. Mas vamos lá. Como habilidade, ele teria aí o Shell Armor, que faz todo sentido com ele, por causa que até o nome dele, o nome dele em inglês é Shell Head. Faz todo sentido aí, a armadura de carapaça, ele tem essa habilidade. E como status, o HP 70, HP bom. Como ataque, ele tem 20, por causa que ele não é de atacar. Defesa, Special Defesa 230, muito alta, é porque faz sentido com ele, como eu disse, a vibe aí dele ser casca grossa tem que ser defesa alta também. Como Special Attack, tem 5, porque, né? E Spirit 88, por causa que ele tem aquela vibe lá que o Thomas Perkins falou, que ele teria ali uma agilidade pra escavar, assim como armar, então faz sentido ele ter aí uma velocidade boa. Como movimento, ele tem o Iron Defense, pra aumentar ainda mais a sua defesa. O White Drown, pra aumentar ainda mais a sua defesa. Iron Head, vai dizer que ele não daria aí uma cabeçada de festa com essa cabeçona. E digue, por causa que ele pode escavar. Agora o Areal, o Areal, ele seria Ground Steel. É o contrário aí do Coraça. O Coraça é Steel Ground. Então vai bem similar aí ao Steelix e ao X-Quadril. É a mesma tipagem, entendeu? O Steelix é Steel Ground, o X-Quadril é Ground Steel. E mesmo eles tendo a mesma tipagem, só que o Inverse, são Pokémon com um vibe totalmente diferente. Aí, no caso aqui dos Poké-Aré, é da mesma forma. E o Areal, eu coloquei Ground Steel, explicando aqui, por causa que o Areal, ele é um bicho de ser feito de arém, então, do Ground. E Steel, por causa que ele tem essa caixa, né? Como habilidade, ele teria o Sand Stream. Summona, aquela tempestade de areia, aquela habilidade aí do Tyranitar. Como Staz HP 90, HP bom. Como ataque, Special Attack 87, também muito bom. Então, Defesa 100, que, cara, assim, eu acho que não é muito eficaz se você atacar uma areia, entendeu? Por isso que eu coloquei pra ele ter aí uma defesa boa. E é uma vibe assim que eu acho que parece com o Gara, né? Que o Gara, ele tem aí uma defesa absoluta por causa da areia dele. Aí, Areal, ser feito de areia, entendeu? Tem toda essa relação. Só que assim, no caso do Areal, a Special Defesa tá 85, por causa que ele tem a fraqueza aí da caixa, entendeu? Tipo, é igual o Gozman, né? O Gozman, se acertar lá o projetor de areia de gravidade ali na fraqueza dele, aí, no caso do Areal também, com relação à caixa. Por isso que o Andar Defesa eu coloquei pra ser mais mediana. E como Speed, eu coloquei pra ser 89, por causa que é aquela vibe, ele é um efeito de areia, ele pode se moldar ali pra ser mais rápido, entendeu? Então, faz todo sentido. Como Move, é tudo baseado em areia. Sand Attack, baseado em areia, Sand Storm. Ah, mas ele já tem a habilidade Sand Storm, que é pra summonar a tempestade de areia. Sim, mas é por turnos. Aí, se acabar, aí ele pode ter aí o Sand Storm pra fazer outra tempestade de areia, entendeu? Aí, Sand Storm, um golpe muito forte aí de areia. E Thousand Arons, que basicamente é como se fosse uma flecha de areia. Tá vendo? É tudo o movimento aí, baseado em areia. E agora, vamos para o Cobra. O Cobra é um bem difícil assim de pensar, só que chegamos a concluir que ele seria aí Rock e Elétrico. Rock, por causa desse ninho de cobra que ele tá aí. O próprio nome dele, em inglês, significa ninho de cobra. Então, faz todo sentido aí. E eu não coloquei tipo venenoso, galera. Por causa que, assim, ele é uma cobra, daria certo tipo venenoso. Só que a vibe dele não é tipo venenoso. O Thomas Perkins falou que o poder dele, que ele é baseado assim no medusa. Ele usa os raios dele pra transformar os outros em pedra. Então, é um vibe todo de medusa mesmo, tá ligado? Não é um negócio assim venenoso. Se ele fosse baseado lá no serpente, se ele fosse da mesma espécie do serpente, até que ia, né? Porque o serpente, ele parece mesmo, que é uma cobra tradicional, que teria veneno. Só que, no caso do cobra, não. Ele é um ninho de cobra que pode disparar um raio e petrificar as pessoas, entendeu? Então, eu coloquei aí Rock e Elétrico, por causa justamente desse raio, que raio remete à energia, que remete à eletricidade. Ele tudo dá uma relação. Com a habilidade da mema do Coraça, o Shell Armor, tá ligado? Porque faz todo sentido, ainda com esse ninho de cobra que ele tem. Como estádio, tem o HP 160, que eu imaginei ele ser uma cobrona medusa ali, tem um HP bem bonzão e tal. Como ataque e Special Attack, tem ali 60, que eu acho que ele não é uma área assim, muita aerodinâmica. Aí eu coloquei 60, assim, um negócio assim. Como defesa e Special Defesa 103, é uma defesa bem boa, pelo porto dele lá da Paranha, tem um Poké ali que tem a defesa boa. Assim, não é uma defesa absurda, que nem a do Coraça, só que mesmo assim, dá pra representar ele. E como Speed, temos aí 87. Agora, como movimentos, coloquei aí pra ele ter o Prismactic Laser, que é um movimento aí exclusivo do Necrozma. Aí você pergunta, por quê? O que é que tem a ver? Ah, ele não solta laser prismático, não. É Medusa Laser. Sim, por causa do nome, tá ligado? Que é o nome mais que remete a laser, entendeu? Os dois é laser e o Prismactic Laser é o único movimento que tem o nome de laser. Aí, pra representar aí o movimento da assinatura aí do cobra, tá ligado? Só que você perguntar, por que é que não colocou beam, algum ataque com beam? Porque eu acho que combina mais, galera, tá ligado? Mas assim, se você acha que tiver algum outro movimento que você acha que combine mais o nome, coloca aí nos comentários. Mas, assim, pra mim, na minha opinião, Prismactic Laser é um movimento bom, é um movimento que combina com ele. Também temos aí o aço de arma, aí você diz, oxe, mas tu disse que ele não seria venenoso, aí colocou um movimento venenoso. Sim, precisa ser tipo venenoso pra ter um movimento tipo venenoso? Não, galera, é por causa que tipo, ele é uma cobra, tá entendendo? Ele é uma cobra, aí faz ele ter um movimento tipo venenoso, mas não significa que ele em si é do tipo venenoso por causa que as webs que eu expliquei, tá ligado? É verdade. Quer dizer, cala a boca! Também teria o Shell Smash, que seria bem da hora por causa que ele, tipo, sair, se libertar do ninho de cobra, aí ter o ataque, o special ataque alto, pra ter mais poder, pra ter mais força, pra realizar um ataque, tipo, se for um ataque dele, que for mediano, aí vai aumentar, tá ligado? O ruim é que vai abaixar a defesa, a espécie de defesa, mas mesmo assim, é bem útil. E Lear, por causa que o Lear é um movimento assim, bem intimidante, e o cobra, porque a alien aí que a gente vê que ele é intimidante. Então faz todo sentido com ele, e é isso aí. Pois é, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho